Salve galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo aí de XCM, saindo aqui da Madia Motos Amoreira Campinas E é isso aí, primeiramente quero parabenizar o pessoal da concessionária aí pela liberdade que me dá aí Aqui na loja deles, tanto Barão de Itapura quanto a loja aqui da Amoreiras Obrigado a todos aí, galera aí, mecânico, atendimento, tá de parabéns Muito bem tratado aí desde a época da 250, em todas as lojas, então o que é bom tem que ser gavado Esse atendimento aí merece respeito Então galera, o que estamos fazendo aqui hoje? Olha lá, pneu da frente zero, é isso mesmo galera E o preço galera, R$247,00 colocado, R$247,00 já instalado aqui na Madia Motos O que acontece? A flexibilidade aí, a vantagem da concessionária quando você tem preço bom Eu comprei esse período na Barão de Itapura, só que lá a máquina estava com problema para montar Os caras falaram, não, beleza, monta na Amoreiras, e é isso aí Essa flexibilidade aí do atendimento eu acho bacana pra caramba A galera vai falar que é puxa saco, estão te pagando pra falar bem, mas não é não É porque é bom mesmo, parabéns aí pra galera, parabéns a todos aí da Madia Motos Um grande abraço, e vamos falar do pneu aí galera, cuidados que você deve ter aí Assim que você troca o pneu, ou seja, tá com o pneu novo aí, tomar cuidado Por que galera? O pneu novo ele vem com uma cera nele Essa cera, como eu trabalhei na fábrica de pneus muitos anos, essa cera se chama boiaca É um material líquido usado na hora da queima do pneu, ou seja, o pneu é banhado com isso Pelo grudar na câmara, só que esse produto ele é oleoso, ele não solta do pneu Mesmo depois de queimado Aí o pneu fica liso, ou seja, na hora que você monta, você acaba de montar o pneu Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você entra numa curva aí, curva de qualquer jeito aí Às vezes rápido, deita muita moto Antes dessa cera soltar, o pneu pode te derrubar Você pode escorregar e cair Já houve casos aí da pessoa sair da loja e pegar a moto zero quilômetro Você sabe que a moto zero quilômetro também vem com cera no pneu, né? Porque o pneu vem zero, e o cara já pegar a moto e sair, curva e cair Inclusive, lá onde eu comprei a tenera 250, aconteceu isso Eu ouvi um vídeo do tiozão também, com o cara com uma BMW, zero, acabou de sair da loja A cera do pneu derrubou o cara, então Ficar sempre atento aí, não exagerar aí na hora que você coloca o pneu Sempre respeitar aí o limite Esse tempo que o pneu precisa pra limpar essa cera E depois já era, é pau no gato Então é só uma dica aí de segurança pra vocês aí Pra tá ajudando o pessoal aí Às vezes, muitas pessoas por inexperiência aí, não sabem disso Colocam um pneu novo na moto, já sai curvando Ou pega uma moto zero aí, já sai curvando fechado E acaba acontecendo acidente, caindo aí Beleza, galera? Então é isso aí Um grande abraço a todos aí Ah, e também eu vou escrever uma matéria sobre isso Que agora eu tô escrevendo pro meu site também Tem notícias e dicas de moto lá também Então, o Connect Motors, tá na descrição do vídeo aí Beleza? Acesse lá o site Connect Motors Que você vai encontrar muito conteúdo legal lá Sobre motos Que é meu hobby aí, nas minhas horas vagas aí Eu escrevo também E publico lá no meu site Algumas dicas aí Sobre motos E justamente essas coisas mesmo Que eu falo aqui nos vídeos Lá eu escrevo detalhando mais Detalhando tecnicamente Pra quem não tiver disponibilidade de assistir um vídeo Também pode acessar lá no site Lá e ler as matérias Beleza? Então, um grande abraço a todos aí Acompanha a gente aí Facebook, Instagram Instagram do... Do site E página do Facebook do site Também na descrição E é isso aí Um grande abraço a todos aí Valeu, valeu Tamo juntos E até o próximo vídeo Fui!